Olá pessoal, o meu nome é Jacqueline e sejam bem-vindos aqui ao canal. Antes de começarmos o vídeo, já sabem, subscrevam o canal caso não sejam subscritos, deixem-vos se gostarem deste tipo de conteúdo e partilhem com alguém que achem que pode gostar. Também recordo que na caixa de inscrições encontram o meu link para o meu trade stories, para o meu goodreads e o meu link de affiliate book, que não gastam mais por isso se usarem, mas contribuem a uma pequena percentagem que eu posso usar para comprar mais livros. Também está o meu e-mail caso precisem de me contactar. Hoje venho fazer a conclusão do TBR ganho do mês de Abril e gravar o TBR bem para o mês de Maio, porque já estamos aqui no dia 5 do mês, portanto convém gravar o TBR, entretanto senão estou a ler coisas que não estão a contar para o jogo, não é? Então vamos começar pelo princípio, não é? Eu tinha dois castigos, que era ouvir um audiobook de horror, que eu não tinha escolhido nada para ir, porque eu não sabia o que é que ia ouvir, porque eu não tenho assim muito conhecimento em termos de histórias de horror, então eu tenho que sempre pesquisar e pronto. Acabei por escolher o audiobook do Fantasma de Cunderville, do Oscar Wilde e ouviu todo, portanto cumpri. Depois, o outro castigo era terminar ou ter que fazer an-roll do teu livro, se eu não terminasse, que era aqui ontem à noite no Telegraph Club, da Malinda Lowe, e finalmente posso dizer que eu terminei. Não ia deixar que uma possibilidade de fazer an-roll me fizesse com que eu não fosse ler este livro, não é? Eu tinha mesmo que o ler este mês, porque eu não queria que ele fosse parar a outra casa, e então consegui terminá-lo. Depois, tinha um desafio extra de ver um filme baseado no livro e ler o livro, e eu para aí tinha escolhido o óbvio, não é? Que era o livro do projeto Ver e Ler Disney, que é o The Reluctant Dragon, do Kenneth Graham, que eu efetivamente li o livro e o filme, como podem ver também no vídeo, do projeto. Depois era ler um livro de terror ou um livro com a capa vermelha, e eu para aqui escolhi o Sempre Tu, da Colin Hoover. Este livro não foi completamente lido, eu já o li, entretanto, mas não foi completamente lido no mês de Abril, vou ser honesta com vocês. Eu terminei no dia 1, deixa-me só confirmar, sim, eu terminei no dia 1 de Maio. Faltavam-me cerca de 50 páginas para eu terminar, terminei eu já só no dia 1 de Maio, portanto, eu vou contar como não tendo cumprido este desafio. Portanto, daqui, vou ter castigo, pronto. É por 50 páginas, é, mas não importa, é as regras do show. Eu vou ser muito triste. Depois, era ler um livro que ganha um prémio, eu para aqui tinha escolhido As Raparigas de Papel, da Louise O'Neill, que efetivamente ganhou vários prémios daquilo que eu vi no Goodreads, e eu li o todo, portanto, está cumprido. Depois, era ler um livro com um barco ou com um mapa, e eu para aqui tinha escolhido O Eragon, do Christopher Paulini, que era a minha leitura conjunta com a Rita do Palavras Armadas, um namorado e mais um grupo de pessoas. Eu, efetivamente, consegui acabá-lo. Portanto, mais um desafio cumprido. Depois, era comprar uma edição de colecionador ou um item relacionado. Eu, depois, decidi que, efetivamente, a caixa da desrotina, com aqueles livros de edições exclusivas, não é? Iria contar para aqui. Eu comprei. Não tenho culpa daquele problema todo que houve. Eu vou contar que foi cumprido. Depois, era fazer cookies. Vou colocar aqui um clipe. Pessoal, esqueci-me que era suposto eu ter filmado qualquer coisinha. Estive aqui a fazer as blachas e esqueci de filmar. Hoje é dia 13. Então, tenho pensado duas vezes. Tenho aqui algumas blachas a arrefecer. E aqui. Isto cheio já de blachinhas. Isto é para o desafio do TVR Game. Mas também é para sábado que vou ter aqui. Sou-os em casa. E então vou ter blachinhas para oferecer. Porque o Vale faz dois aninhos. E eu, por norma, faço uma festinha de anos. Claro que não é nada de especial. É mais um ajuntamento dos cães. E depois as pessoas ficam aqui e também estão a conviver. E pronto. Ainda vou fazer um bolo, se calhar, no sábado. Para ter aqui para as pessoas comerem também. Mas pronto. Eu já fiz as cookies. E era isto que eu tinha para dizer. Eu devia era ter filmado a preparação. Mas pronto. Se vocês querem ver se calhar uma cookie. Fiz um bocadinho. Estas aqui foram as que eu deixei cozer mais. Pronto. Estão um bocadinho mais cozidas. Eu, por norma, faço umas mais cozidas. Porque ficam mais rijinhas. E faço umas que ficam mais molinhas. Que deixo cozer menos. Que é para ter um bocadinho para os dois gostos. Pronto. E pronto. É isto. Voltando aqui ao vídeo. Depois deste desafio cumprido. O próximo era então ler um livro com a capa escura. E eu tinha falado com vocês da possibilidade de contar o Perdoação da Jane Austen. As pessoas disseram que eu podia contar sim, senhora. E portanto, contei-o para aqui e cumpri. E depois tínhamos o Blind Date with a Book. Que era comprar um livro às cegas. E então, eu considerei que este desafio foi cumprido. Se quiserem, vão ao meu bocadinho. E vêm livrinhos de colocar a casa. E que, portanto, mais um desafio cumprido. Não sei se isto vos interessa, mas pronto. Os castigos não valem pontos. Não valem dinheiro. O livro que virou o filme, portanto, a leitura do livro, valeu de 5€. E o ver o filme vale 2,5€. O livro do horror com a capa vermelha foi o que eu não cumpri. Portanto, não vou ter castigo. O livro que ganhou um prémio, os raparigas de papel, mais 5€. O Eragon, mais 5€. Edição do colecionador, mais 2,5€. Fazer cookies, 2,5€. O Peugeotasão, mais 5€. E o Blind Date with a Book, mais 2,5€. O que dá, então, um total na poupança de 197,5€. Portanto, eu comecei este desafio há um ano e tenho na minha conta poupança quase 200€ a conta das minhas leituras. O que me deixa, de certa forma, orgulhosa. Significa que eu tenho estado a ler bastante e a cumprir os objetivos que me tenho proposto. Portanto, agora vamos fazer a escolha do castigo, que é para começarmos a tibiar, efetivamente. Portanto, eu já tenho aqui a minha rodinha dos castigos. E vou, então, mudar e ver o que é que vai calhar. Bem, tenho que terminar uma série este mês. Ok? Portanto, as minhas escolhas vão ter que ser feitas com base neste desafio, neste castigo. Vamos agora mudar de posição. Vamos começar. 6, portanto. 1, 2, 3, 4, para, estou aqui, é só ir ao 6, também estou a ser inteligente. Andar para a frente, 4 passos. Já sabem, se quiserem saber mais sobre o meu jogo, vão ao primeiro vídeo, que eu o explico melhor. E se tiverem dúvidas, também podem perguntar. Portanto, andar para a frente, 4, né? Então, venho para aqui. Portanto, restantes. Dar a cada estante um número, a cada livro dessa estante, um número, e escolher 3 livros. Ler a primeira página e escolher qual é que eu mais gostei. Continuando. 3, 1, 2, 3. Andar para a frente, 2 espaços. Portanto. É ou n. Ler um livro com uma mulher guerreira ou um livro que aches que vais amar. Continuando. 6, portanto, vem-me para aqui para o 21. Eia! Há tanto tempo que eu não tinha uma opção de remover um livro. Boa! Continuando. 3, 1, 2, 3. Escolher 6 livros que tens medo de ler. Dar a cada um um número. De 1 a 6. E lançar o dado e... Escolher 6 livros que tens medo de ler. Continuando, não é? Mais uma opção de remover um livro. Isto hoje está muito estranho. Muito estranho. Há de ser muito simpático. Tu está a achar estranho? 2. Andar para a frente, 4 espaços. 4. 6. Não acontece nada. 2. Mais um livrinho. Galariel. Que é ler um livro com uma personagem feminina poderosa ou um livro escrito por uma mulher. Continuando. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ler um livro com a minha tropa favorita. Não sei qual é a minha tropa favorita. Então, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vou ler um livro com um cavaleiro. Então, vamos acabar o jogo, não é? Porque já estamos na última. Portanto, acabou. Acabou. Vamos mudar de posição e escolher os livros. Já estamos de volta aqui a esta posição e, portanto, vamos escolher os livros que temos que ler. O castigo é terminar uma série este mês. Não estou a ver, assim, muitos livros com séries que eu tenho a terminar e que me falo só ler o último. Falta-me sempre ler mais. Eu vou deixar esta prof e já vejo o que é que eu escolhi para os outros. Depois, então, o outro desafio era dar a cada estante um número e, depois, nessa estante toda, atribuir um número a cada livro que eu tenho por ler e, depois, escolher três números aleatórios, ou seja, tirar esses três livros e, depois, ler a primeira página e escolher aquele que tem a primeira página que eu mais gostei. Como eu não tenho o outro telemóvel carregado, vai ter mesmo que ser tudo com o computador. Portanto, dei aqui o número de um a três aos estantes, não é? Vamos escolher aqui, só para saber qual é que é a estante que vai ser. Portanto, a luz é esta aqui do meio, vou ver quantos livros é que eu tenho por ler, atribuir, portanto, um número a cada um e escolher três. Já venho a falar com vocês sobre isso. Começo desde já por me explicar que tenho 20 livros por ler que eu posso contabilizar, porque alguns são segundos livros de séries ou o que seja e eu não quero começar a ler por um segundo, não é? Então, esses não vão estar aqui. E, portanto, fiz um random number generator e vamos fazer aqui um número aleatório de um a vinte. E, portanto, não sei se vocês conseguem ver, mas calhou quatro. Vou ver qual é que é o livro de quatro. Este é o livro de quatro, Os Seis Grusos, de Elizabeth Lim. Vamos escolher mais dois. Aliás, vou já escolher os próximos dois números, que é para ser mais rápido. Portanto, mais um é o quinze. Não sei se vocês conseguem ver. E o vinte. O número quinze é o De Olhos em Ti, da Amy Lea. E o vinte é o Amor, Por Amor aos Animais, da Louise Callahan. Portanto, vou ler a primeira página de cada um deles e escolher aquilo que eu mais gostar. Devo dizer que isto é uma poderosa primeira página. Vou pôr aqui atrás de mim. Vou pôr aqui assim a ordem. Pronto. Para agora é o único, não é? Mas depois vou pôr para cima ou para baixo. Vamos agora a este. Este. Parece interessante, mas sem dúvida nenhuma que a primeira frase do outro foi... A primeira frase está bem. A primeira página do outro foi uma coisa muito mais impactante. Portanto, para já está assim. É assim, a primeira página deste livro não diz muito. Ainda assim, acho que achei mais interessante do que o De Olhos em Ti, mas não tão interessante como o Seis Gurus. Portanto, parece-me que vai ser esta a minha escolha para este desafio. O próximo desafio é escolher um livro com uma mulher guerreira ou um livro que eu acho que vou amar. E para aqui vou escolher um mix das duas opções. Vou escolher o Fire Touch, da Patricia Briggs, que é mais um livro da série do Marcy Thompson. A Marcy é esta, uma rapariga aqui. E sem dúvida nenhuma que ela é uma guerreira e sem dúvida nenhuma que estou à espera de amar este livro porque eu amo esta série. Dei praticamente a todos 5 estrelas e espero que este seja igualmente bom. Depois tenho uma opção de remover um livro e depois tenho que escolher 6 livros que eu tenho medo de ler, por um motivo ou outro. a cada um me dar um número e depois escolher, avançar um dado de 6 e assim fica escolhido o livro. Vou, portanto, escolher 6 livros que eu tenho por ler e que me assustem. E estão aqui os 6 livros que eu escolhi. Portanto, o número 1, Ir de Montanhas Equalum, de Khalid Ossini. Este é um livro histórico e não sei se vai ser muito a minha praia, portanto estou com certo receio de não gostar. The Invisible Life of Ed LaRue, da B. Schwab. É um livro ainda relativamente grosso e há muita gente que se queixa que ele é muito lento, portanto também estou com receio de não gostar. O Vitória, da Ana Teresa Barreiros. Claro que estou super entusiasmada por ler um livro de uma autora portuguesa, no entanto já vi algumas opiniões que me fizeram querer que talvez não seja assim tão bom. Estou com receio nesse sentido. Batalha Entre Sistemas, o começo de uma era de J.A. Alves. É um livro gigante, da Chiada Editora, que também já é só por cima uma coisa acertadora. E é ficção científica. O número 5 é o Ceifador de Neil Shusterman, que eu já ouvi opiniões muito diferentes umas das outras, portanto ou vou amar ou vou odiar. Portanto estou com um bocado receio. Sem salva de SK Barnett, eu depois de ter comprado e aliás ter metido na minha wishlist por ver opiniões boas sobre ele, acabei por ver uma opinião bastante negativa que me deixou um bocadinho pé atrás. No entanto, continuo com a esperança de gostar, apesar de eu já ter lido um outro livro do género, que eu gostei bastante e estou com receio depois de começar a comparar com este e deste ficar aquém. Portanto, estão aqui as minhas 6 opções. Trago-vos aqui um dado de 6. Eu não sei se os vou conseguir mostrar. Ou é que isto é o difícil hoje. Portanto, lançar. E calhou 4. E parece que eu vou ler o mais assustador deles todos, que é aqui o Batalha Entre Sistemas, o começo de uma era. Ui. Ui. É só o bocadinho a dizer. Vamos prosseguir. Tenho mais uma opção para remover um livro. Depois é ler um livro com uma personagem feminina poderosa ou um livro que foi escrito por uma mulher. E será que é desta que eu aqui chego? Vou escolher O Herói das Eras, da saga Miss Sworn, do Brandon Sanderson. Esta é a parte do terceiro e último livro desta série. E a nossa personagem principal feminina, a Vínia, ela é extremamente poderosa. Ela é uma nascida das brumas com muitos poderes místicos que estou ansiosa para continuar a vê-los. E, portanto, acho que se adequa nesse ponto. Depois é ler um livro com uma trope que seja a minha favorita. Eu, para aqui, acho que vou mesmo escolher o Victoria, da Ana Teresa Barreiros, porque ela tem aqui um triângulo amoroso, se eu não estou em erro, e eu gosto bastante de histórias com triângulos amorosos. Se bem que, a bem ser, quase nenhum triângulo amoroso é efetivamente um triângulo amoroso, a maioria dos triângulos amorosos são, antes, ângulos amorosos, não é? Porque nunca os três gostam, literalmente, uns dos outros. Tirando, talvez, uma exceção que está na secção da Cassandra Clare, não é? Finalmente, o último é ler um livro com um cavaleiro. Para aqui, vou escolher o Eldest, do Christopher Paulini. Este livro tem como protagonista o Eragong, que é um cavaleiro do Dragão. Vou escolhi-lo por causa disso, mas tenho quase a certeza que este vai ser um dos que eu vou remover. não por causa do tamanho, não se enganem, mas sim por causa da leitura conjunta que eu estou a fazer, em que acho que a meta vai ser oito capítulos por semana. Portanto, eu não o devo acabar ainda no mês de Maio, devo acabá-lo só no mês de Junho. Portanto, apesar de eu ir colocar aqui, provavelmente não vai ser acabado até lá, não é provavelmente é certo que eu não vou acabar até lá. Está aqui, mas em princípio já sabem que este vai ser um dos que eu vou remover. Não deixa, eu posso remover mais um. Por fim, vamos voltar ao início desta conversa toda, em que tinha um castigo, que era terminar uma série este mês. Portanto, aproveitando aqui a viagem, não é? Vou escolher a parte 2 do Herói das Eras, do Brandon Sanderson, e assim terminaria esta série. Espero mesmo conseguir. Este aqui é mesmo obrigatório. Não se esqueçam, porque se eu não ler este, tenho mais dois castigos, à conta de não ter cumprido este castigo. Agora vamos assustar-nos. Vamos. E esta é a minha pilha para ler no mês de Maio. Vou conseguir? Não. Mas eu vou se goste de ser tontinha e pronto. A esperança é a última a morrer, é o que se estima a dizer, não é? Pronto, vamos tentar. Tentar é a palavra-chave sempre, aqui neste canal. Vocês já devem saber isso. E pronto, pessoal, foi isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Digam-me se já leram algum destes livros ou se estão muito interessados em ler. E já agora, se leram, digam-me o que é que acharam desse livro em específico e se vale realmente a pena lê-lo. Ou se não vale a pena lê-lo. Portanto, também pode estar a ser o caso. Mas não assustem, por favor. E é isso. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!